O acidente de trabalho foi perto das duas e meia da tarde da quarta-feira na rua Dorival Gabriel Bandeira, bairro Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste. O que era para ser um simples trabalho manual de poda de alguns galhos, se tornou em uma tragédia que surpreendeu os moradores da região. O aposentado Ervino Hellman, de 64 anos, se feriu quando trabalhava nessa árvore de rua. Segundo informações colhidas aqui no local, seu Ervino estava aposentado da Prefeitura Municipal há cerca de 60 dias e agora trabalhava na poda de árvores aqui pela cidade. E é isso que ele estava fazendo quando aquela escada que ele estava escorregou e a própria tesoura que ele usava para poda o feriu no pescoço. Os ferimentos foram graves e seu Ervino morreu aqui no local. A ferramenta usada na poda e que tirou a vida do trabalhador ainda ficou enroscada na escada. Ninguém quis gravar entrevistas no local do acidente. Após o trabalho da polícia, o corpo do pai de família foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Tchau, tchau.